Graça e paz amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aí para mais um vídeo dessa série Teologia Pentecostal, aula de número 49. E nós vamos falar hoje sobre a Santíssima Trindade, queridos, na perspectiva pentecostal. E seja muito bem-vindo, principalmente você que é novo aqui no canal. Sempre lembrando a você, para dar uma olhadinha na nossa playlist, a gente tem outra série de vídeos também. Teologia Paulina, temos ali curso de História da Teologia, temos outra série de vídeos falando sobre História da Filosofia Cristã. Outra série de vídeos falando sobre uma visão panorâmica, 15 aulas, que eu ministrei lá na igreja com o quadro branco. Ministrando, falando sobre os 27 livros do Novo Testamento. Outra série de vídeos falando sobre prolegômenos, uma introdução à Teologia Sistemática. Enfim, muita coisa boa aí. Explora bastante o canal aí, para você ser edificado e abençoar também a gente aí assistindo. Tá bom? Peço a você que deixe seu like, não é inscrito no canal, se inscreva aí, cara, em fazer parte da família Poente Teológico. Peço a você que compartilhe esse vídeo também nos seus grupinhos sociais aí, das redes sociais, WhatsApp, Telegram. Ajuda bastante a engajar o canal. Peço a você também que dê seu like, compartilhe. E se você deseja fazer parte aqui do nosso grupo VIP, grupo de apoiadores, grupo do WhatsApp, né? Que é o grupo de apoiadores do canal. São pessoas que gostam tanto do canal que decidiram ali abençoar o nosso canal a partir de dar emagem mensais. Aqui embaixo fixado nos comentários tem o link do apoio, se você vai entrar lá. Você vai ver que nós temos uma meta financeira para alcançarmos. Batendo essa meta, penso que esse ano ainda dá tempo de alcançar. Nós vamos começar a sortear o livro de teologia para os apoiadores desse grupo do WhatsApp aqui, né? Que vão estar no grupo do WhatsApp, porque são apoiadores, claro, que estiverem ativos. Nós vamos sortear o livro de teologia todos os meses para estes apoiadores. Esse é o nosso propósito. Estamos chegando lá. Vamos se tornar o nosso apoiador. E não se esqueça, nós somos também a filha da Amazon. Todos os livros que você vê aqui, os reviews, nós temos colocado o link abaixo. E você pode estar adquirindo também através do nosso link. E não é somente livros, não. Qualquer coisa que você comprar aí no nosso link na Amazon, seja a sua caneta, seja o seu mouse do computador, qualquer coisa que você comprar aí vai estar abençoando a gente. E a obra que nós usamos para fazer essas videoaulas é a Teologia Estemática de Stanley Horton, que está aí já no mercado há 28 anos. As novas edições vêm com outra capa, essa é a capa antiga ainda, mas é o mesmo conteúdo. E para quem quer acompanhar comigo, estou na página 157, capítulo 5, onde ele vai falar sobre a Trindade. E cada capítulo é um teólogo, um articulista diferente. Stanley Horton é o organizador da obra, mas cada capítulo ele escolheu, ele chamou um teólogo diferente para falar sobre o assunto específico. Então, quem vai comentar é o Cary McHobberts. Ok? Então, vamos lá. O Pai incriado, o Filho incriado, o Espírito Santo incriado, o Pai incomensurável, o Filho incomensurável, o Espírito Santo incomensurável, o Pai eterno, o Filho eterno, o Espírito Santo eterno. E mesmo assim, não são três eternos, mas um só eterno. A Trindade é um mistério. A aceitação reverente do que não é revelado nas Sagradas Escrituras faz-se necessário antes de se perguntar a respeito de sua natureza. A glória limitada de Deus deve fazer, ou deve ser uma forma de nos conscientizar com respeito à nossa insignificância, em contraste com aquele que é sublime e exaltado. O grande problema de algumas seitas, por exemplo, o Testemunho de Jeová, é que eles tentam explicar o mistério da Trindade. Não conseguindo, por meios racionais, eles caem numa heresia. Na heresia de dizer que a Trindade é uma doutrina pagã, de dizer que o Espírito Santo não é Deus, é uma força ativa, que Jesus não é Deus, é um ser criado. Enfim, ele cai em várias heresias, partindo desse entendimento, que não é possível explicar o mistério da Trindade. Eles não conseguem conciliar essa importante doutrina cristã, ensinada, consolidada, confirmada por grandes teólogos da igreja, principalmente os ceticistas, os incrédulos, é que negam essa importante doutrina. E como não há meios de explicar de maneira racional, os caras tentam negar. Mas é uma doutrina revelada na Sagrada Escritura. Não são três deuses, nós não somos triteístas, mas sim, são três pessoas, uma só substância. Três pessoas, um só Deus. Então, nós somos trinitários, não triteístas. O triteísta, ele é politeísta, está crendo em três deuses. Por mais que pareça ser ilógico, não. É necessário, primeiramente, acreditar, crer na revelação dada. A tentativa de explicar, nem tudo você pode explicar. Como explicar um Deus que é eterno? O que Deus fazia antes da criação? Você vai estar no campo da especulação, do subjetivismo. Então, trindade, você precisa apenas crer, como diria Agostinho. Você só precisa crer. Deus não te chama para tentar racionalizar e explicar. Senão, você... Como tentar explicar a infinitude de Deus, a eternidade de Deus? Você não consegue explicar, porque temos um ser limitado. Nós somos limitados, somos seres criados que não entendem a infinitude. Ok? Então, isso é importante para que você possa compreender uma doutrina que é ortodoxa e não cair em heresia, não se rebelar, se revoltar contra Deus, porque não entende o mistério da trindade. E mais aqui, nosso reconhecimento... Perdão. Nosso reconhecimento dos mistérios de Deus, especialmente da trindade, exige que abandonemos a razão? Nada disso. Está me contrariando a minha aqui. Na Bíblia, de fato, há muitos mistérios, mas o cristianismo, como religião revelada, centraliza-se na revelação. E a revelação, segundo a própria definição, torna manifesto, em vez de ocultar. Não. O que ele está dizendo aqui? Eu brinquei aqui, ele está me contrariando. Já tentaram explicar a trindade, né? Por exemplo, na soma, na soma, quando você estuda matemática e aritmética, você sabe que 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, não é isso? Mas na multiplicação, não, né? 1 vezes 1, vezes 1 é igual a 1. Já tentaram fazer essa analogia. Enfim. A palavra de Deus como revelação... Eu entendi o que ele queria dizer aqui. A palavra de Deus como revelação, você consegue entender. Você não precisa abandonar a razão para entender a revelação de Deus, a revelação da palavra. E o que foi revelado? Foi revelado que existe 3 pessoas e 1 só Deus. 3 pessoas e 1 só substância. Então, com a sua razão, você não precisa abandonar a razão para você entender esta revelação. O que eu quis dizer aqui, que pareceu ele me estar me contando dizendo, é que não é possível você tentar explicar como alguns tentaram, se aventuraram a explicar o mistério da trindade. Porque vão cair em vários tipos de heresias. A razão se vê diante de uma pedra de tropeço quando confrontada pela natureza paradoxal da doutrina trinitariana. Mas, asseverou Martinho Lutero, de um modo energético, posto que se baseia claramente nas escrituras, a razão precisa conservar-se em silêncio sobre o assunto. Devemos, então, somente crer. Eu concordo com ele. Não somente Lutero, como Agostinho também entendia que, pelo fato de fugir um pouco da lógica, parece ser um assunto paradoxal. O que é o paradoxo? O paradoxo é quando você vê algo e naquela questão ali apresenta-se como uma suposta, é uma questão que se apresenta como uma suposta contradição. Ou seja, a doutrina da trindade, olhada com os olhos naturais, ela parece ser uma contradição. Mas a gente vai desenvolvendo aqui o termo. Por isso o papel da razão é o de auxiliar e nunca de dominar. Atitude racionalista, ele diz aqui, ele coloca entre parênteses. Então, nunca dominar o papel da razão é de auxiliar e nunca de dominar o papel dela é de entender as escrituras, especialmente no tocante à formulação da doutrina da trindade. Não estamos, pois, tentando explicar Deus, mas sim considerar as evidências históricas que estabelecem a identidade de Jesus como homem e também como Deus, em virtude dos seus atos milagrosos e do seu caráter divino. E ainda incorporar a verdade que Jesus tornou válida no que diz respeito ao seu relacionamento eterno com Deus Pai e com Deus Espírito Santo. Muitos textos que revelam ali a doutrina da trindade, por exemplo, João 10, 30, que é um texto pedra de tropeço para os antitridarianos, quando Jesus se dirige ao apóstolo Filipe e diz Filipe, você me tem de vista e não tem de vista o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, há tanto tempo você está comigo, você não conhece o Pai, não. Quem vê a mim, está vendo o Pai. Ou seja, eu sou a revelação. Sou filho enviado por Deus, Pai. Então, você está vendo a mim, está vendo o Pai. Portanto, eu e o Pai somos um. Há uma unidade. Ou seja, quando Jesus diz eu e o Pai somos um, ele está declarando sua deidade, cara. Está bem claro, tem uma criança que entende. Só que, como os céticos, os hereges, como os testemunhos de Jeová e outros, têm dificuldade de engolir e de digerir porque eles querem interpretar o mistério da trindade de maneira racionalista, então eles vão criar uma hermenêutica, que vão fazer uma interpretação, vão usar uma camisa de força para tentar negar o óbvio que até uma criança na sua pureza entende. Eu e o Pai somos um. O que Jesus está dizendo? Eu sou divino. Eu sou divino. Eu sou eterno. Eu sou Deus. Em João capítulo 8, quando Jesus está discursando e os líderes religiosos, diz a Bíblia, pegam pedras para apedrejar Jesus. E eles mesmos vão dizer, nós discutindo com Jesus, nós não queremos apedrejá-lo porque você faz boas obras, mas porque você se declara Deus. Ou seja, eles tentaram matar Jesus porque, diante da lei de Moisés, caso Jesus não fosse Deus, eles estariam certos. porque Jesus tinha praticado ali, segundo a ótica, segundo a perspectiva de que ele não fosse Deus, Jesus teria praticado blasfêmia, se declarando Deus. Diz a Bíblia que eles pegam em pedras para apedrejar Jesus. Por quê? Porque a luz do judaísmo, Jesus tinha praticado uma heresia, tinha praticado uma blasfêmia e tal blasfêmia, era punida por morte capital, por pena capital, morte, por apedrejamento, assim como o adultério, aqueles que eram pegos adultérios seriam apedrejados, enfim. Jesus escapa a lei da pena capital, da lei da mosaica, por ter declarado, por ter se identificado com Deus, cara. Então, a divindade de Jesus, Jesus como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é uma doutrina revelada. Talvez tenhamos dificuldade de tentar explicar de maneira sistemática e racional, numa ótica humana, tal paradoxo. Entendeu? Historicamente, diz aqui o texto, a igreja formulou a doutrina da trindade em razão do grande debate a respeito do relacionamento entre Jesus de Nazaré e o Pai. Três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são manifestadas nas Escrituras como Deus, ao passo que a própria Bíblia sustenta com tenacidade o Shemá judaico, o Ouv, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, o Shemá, o Ouv, o único Senhor, Erhad, no hebraico. Deus como único. Alguns entendem que a doutrina da trindade, a doutrina cristã, é antagonista, se opõem ao Shemá, ao Ouv Israel, de Deuteronômio 6,4. Porque o próprio Cristo vai ratificar essa doutrina do moneteísmo, dizendo que o Senhor, Deus Pai, é o único. Sendo que o termo Erhad, único, aqui, é uma palavra que não denota unicidade, no sentido de que a pessoa distinta do Senhor Jesus, a pessoa de Jesus, a segunda pessoa da trindade, não possa compartilhar dessa unicidade. Por isso que Jesus vai dizer, eu, Pai, somos um. Ou seja, é uma unidade, vamos usar esse termo, composta. Pastor, são três deuses? Também não. Isso não estaria ensinando três deuses? Também não. Três pessoas distintas, diferentes, porém, um só Deus. Então, o Shemá de Deuteronômio 6.4 continua sendo válido. Somos uma religião monotoísta. Pastor, mas somos trinitarianos, cremos na Santíssima Trindade, nós cristãos, nós podemos nos designar como uma religião monotoísta? Sim. Porque cremos em três pessoas distintas, mas um só Deus. O Senhor é o único Senhor, nós cremos nisso. E de mais aqui, a conclusão baseada nas Escrituras é que o Deus da Bíblia é, nas palavras do credo atanasiano, um só Deus na Trindade e a Trindade na Unidade. Então, cara, esse credo atanasiano, um só Deus na Trindade e a Trindade na Unidade, é uma forma bem simples, simplória, de definir aqui tal doutrina. Cremos um só Deus na Trindade e queremos a Trindade na Unidade, ou seja, ela, depois você pesquisa esse termo, pericorese, os teólogos antigos entenderam que o relacionamento das pessoas na Santíssima Trindade se dá como numa ciranda, numa roda, numa cantiga, pericorese, eles se envolvem, estão envolvidos em íntima comunhão, mas mantendo essa unicidade, aí o Robert, o nosso querido Kerry, o artigo desse texto, diz o seguinte assim, isso soa irracional? Semelhante acusação contra a doutrina da Trindade pode ser, por si mesma, classificada de racional. Irracional é suprimir a evidência bíblica em favor da Trindade para favorecer a unidade, ou a evidência em favor da unidade para favorecer a Trindade. Nossos dados devem ter precedência sobre nossos modelos, ou melhor, nossos modelos devem refletir de modo sensível a gama inteira dos dados. Por isso, nosso olhar metodológico deve estar baseado na Bíblia, no que diz respeito à relação tênua entre a unidade e a Trindade para não polarizarmos a doutrina da Trindade, num dos dois extremos. A supressão das evidências em favor da unidade, o que resultaria no unitarismo, ou seja, que reconhecem Deus somente com a única pessoa, ou o abuso das evidências em favor da Trindade, o que resultaria no triteísmo, três deuses separados. Então, se você cair no discurso de que existe só uma só pessoa, você cai numa heresia chamada unitarismo. Se você abusar da doutrina da Trindade e descambar para o discurso de três deuses separados, não são três deuses, são três substâncias, você também vai cair em outro tipo de heresia. Aliás, no que diz respeito à Santíssima Trindade, várias foram as heresias em torno na tentativa de explicar essa doutrina nos primórdios da Igreja. Uma análise objetiva dos dados bíblicos no tocante ao relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo revela que essa grandiosa doutrina não é uma noção abstrata, mas na realidade uma verdade revelada. Por isso, antes de considerarmos o desenvolvimento histórico e a formulação da teologia trinitariana, examinaremos as evidências bíblicas nas quais a doutrina se fundamenta. Agora ele vai partir para evidências bíblicas no Antigo Testamento. Deus no Antigo Testamento é um só Deus que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. Mesmo assim, o Antigo Testamento lança alguma luz sobre a pluralidade, uma distinção de pessoas na deidade. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Bem, vamos lá. A luz do hebraico, da interpretação rabínica, de uma interpretação mais crua, sem a lupa, sem as lentes do cristianismo, esse texto de façamos o homem conforme a nossa imagem, Deus fazendo um discurso, uma declaração no plural, façamos, não teria nada a ver com a doutrina da trindade. Mas, para nós cristãos, nós, quando lemos essa declaração, logo no primeiro capítulo de Gênesis, o livro dos começos, você logo extrai. Por que ele está falando plural? Claro, ele está mencionando a doutrina, ele está revelando aqui já as três pessoas agindo na obra da criação. Claro, lendo, repito, lendo com as lentes do cristianismo, é legítimo você ensinar isso, você passar isso na EBD, falar no público? Sim, sem problema. Agora, na academia, estudando, fazendo exegese do hebraico, estudando a luz das declarações dos rabinos, a luz de inúmeras interpretações que não usam as lentes, a lupa do cristianismo, esse texto não teria nada a ver com a trindade. Mas, para nós, está válido. Diz aqui, que Deus não poderia estar conversando com os anjos ou com os outros seres inidentificados, fica evidente no versículo 27, que se refere à criação do homem, à imagem de Deus. O contexto indica uma comunicação interpessoal divina que requer uma unidade de pessoas na deidade. Outras distinções pessoais na deidade são reveladas nos textos que se refere ao anjo do Senhor, lá no hebraico Yavé, Iová, Iová, anjo do Senhor. Esse anjo, Malar, esse anjo é distinguido de outros anjos. É pessoalmente identificado com Javé e ao mesmo tempo distinguido dele. Há de ser aqui vários textos, Gênesis 16, 18, Gênesis 19, Gênesis 72. Jacó diz, tenho visto a Deus face a face, com referência ao anjo do Senhor. Ou seja, muitos textos ali identificam esse anjo, Malar, esse anjo do Senhor com o próprio Deus. Tenho visto esse mensageiro do Senhor. É aí, mais uma vez, os intérpretes cristãos analisando esses textos com a lente do cristianismo, muitos entendem que seria o próprio Senhor Jesus, a segunda pessoa da trindade, o próprio Cristo pré-encarnado, antes da encarnação. É mais uma interpretação. pastor, na ótica cristã é legítima? Sim, sim, é isso aí, sem problemas. Mas é óbvio que se você for fazer um estudo mais exegésio dos textos do Antigo Testamento, fizer uma análise mais profunda, os caras vão rejeitar esse tipo de interpretação. O que diz mais aqui? O Messias fala, numa ocasião, ele se identifica com Deus e o Espírito em união pessoal como os três membros da Deidade. Mas noutra ocasião, o Messias continua, ainda falando na primeira pessoa, a distinguir-se de Deus e do Espírito. Zacarias lança muita luz sobre o assunto ao falar em nome de Deus a respeito da crucificação do Messias, abre aspas para Zacarias. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça e de súplicas e orarão para mim a quem transpassaram. É outro texto também problemático, cara. nos debates para provar que o Messias é divino, é o próprio Deus, os que creem, os que não creem. Meu Deus, inúmeras discussões. Porque aqui Zacarias traz esse texto sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da Graça, como se fosse Deus Pai falando, né? Zacarias e Jesus é uma vida ser encarnada, não é isso? Então Deus Pai está falando. Olharão para mim a quem transpassaram. Ué, Deus Pai foi transpassado? Que situação? A igreja cristã identificou essa profecia de Zacarias como uma profecia referente ao Messias, ao próprio Cristo que foi transpassado da cruz. Então, seria uma declaração de Deus, uma declaração profética, a priori, muitos achando que se referia a Deus Pai, mas na verdade está se referindo ao Deus Filho, porque ele que foi transpassado. Entendeu? A quem transpassar e o prantearão como quem pranteia por um unigênito e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 12, 10 Fica claro que o único Deus verdadeiro está falando na primeira pessoa, mim, me transpassado, com referência a ter sido transpassado, mas ele mesmo faz a mudança gramatical, da primeira para a terceira pessoa, ele, com relação aos sofrimentos do Messias, pelo fato de ter sido transpassado. A revelação na pluralidade, na deidade, fica bem evidente nesse texto bíblico. Interessante, né? Ele era um para mim que transpassaram e o prantearão como planteia. Ou seja, vão prantear ele, ou seja, parece que Deus Pai retoma a fala, vão prantear, vão chorar por ele, pelo Messias, transpassaram a mim. Ou seja, o texto revela ali, mostra o filho sob a ótica cristã, na hermenêutica cristã. É claro que um judeu não interessa dessa forma. Mas a luz do cristianismo, você percebe ali, olharão para mim, na declaração, o filho falando ali, que o filho foi transpassado. E o prantearão, e o mesmo texto continua dizendo, e prantearão e chorarão por ele. Então, ele já entra na terceira pessoa. Primeiro, fala-se na primeira pessoa, depois, fala-se na terceira. referência a Deus Pai se referindo ao filho. Então, está tudo mesclado aqui, a unicidade, a pluralidade da Deidade no discurso. Tremendo, né? Muito legal. Aí diz aqui, assim saímos das sombras e prefigurações do AT para a luz maior da revelação do NT. E aí, já temos 24, quase 25 minutos de aula, eu paro por aqui. Na próxima aula, nós vamos entrar, ó, no Novo Testamento, a Trindagem no Novo Testamento. Uma aula muito interessante, tá certo? Deus abençoe, compartilhe este vídeo aí e até a próxima.